Desde o dia 1º de setembro, o terminal de ônibus da estação aeroporto passou a atender as linhas metropolitanas que antes paravam no ponto da Honda, que está desativado. Um balcão de informações e agentes da CETOP, CCR e Metrô estão aqui no terminal para manter informados os usuários. Renato, usuário do sistema metroviário, conta que dentro do terminal os passageiros se sentem mais seguros. Melhorou muito, a gente sabe qual é o ônibus que pega, o tempo que está aqui, tranquilo. E segurança também, muito importante. Fica tranquilo, lá fora a gente é arriscado a ser assaltado no ponto, e aqui ter segurança, atitude, maravilhoso.